Salve, torcida Colorado! Salve, ô Colorado, chegando com mais um vídeo nesta segunda-feira, churrosa. Pode um empate com o Bahia no sábado. O Roger parece que está começando, o Roger parece que está começando a botar o seu dedinho ali, né? Está começando a acertar. Bom, mas o que nos traz aqui neste vídeo é a possibilidade da volta de Leandro Damião e Nicolás. Pois é. A porta do asilo se abre novamente. É complicado, né? Não adianta, né? Eita coisa séria! Entende? Burrice é uma coisa, teimosia é outra coisa. O Inter analisa a possibilidade da contratação, então, do centroavante Leandro Damião, de 34 anos, que estava no Curitiba e antes jogou por um longo tempo no Japão, onde, inclusive, virou ídolo da torcida. A informação foi adiantada pelo Vaguinho, nesta segunda-feira, pela manhã. Aguardando pelo Colorado, uma vez que gostaria de voltar ao Meira Rio, o jogador Leandro Damião também recebeu oferta de um outro clube, de fora, do exterior, nas últimas horas. Segundo apurado pela revista, o futebol mexicano apresentou uma oferta oficial por Leandro Damião. O clube é mantido em sigilo, não se tem o nome do clube, né? Além dessa proposta, ele também desperta interesse de uma equipe ara. A última passagem de Leandro Damião pelo Inter aconteceu entre os anos de 2017 e 2018, quando ele foi, quem sabe, o principal expoente do time, que voltou à Série B do Brasileiro. No final do último ano, no entanto, ele recebeu oferta para jogar no Kawasaki Frontal, onde permaneceu até o final da temporada passada. E, neste ano, ele voltou para o Brasil, né? Onde defendeu, então, o Curitiba, e disputou 16 jogos pelo Curitiba e fez apenas 3 gols. E contribuiu com uma assistência. Pois é, gente, é complicado, né? É complicado, a gente fala que não queremos, né? Não queremos mais velharia no Beira Rio, mas a porta do asilo continua sendo aberta para eles, os jogadores. E os jogadores que não recebem pouco, não. Leandro Damião, uma proposta por ele, não é pouco, né? Mas, conforme especulações, seria um contrato até o final do ano somente, né? Seria um contrato por pouco tempo. Bom, outro que está no radar, quer dizer, não digo está no radar, mas que foi oferecido ao Inter, é o Nico Lopes. Quem lembra do Nico Lopes, né? O Nico Lopes, ele pertence ao Clube Leão, o México. E ele demonstrou interesse, sim, em voltar ao Colorado. Conforme a revista Colorado, né? A direção do clube, inclusive, não demonstrou interesse no Uruguai. O centroavante, por sua vez, tem uma situação diferente. Afinal, está disposto a baixar consideravelmente o salário para vestir a camisa Colorado. Diante desse cenário, através de vídeo divulgado, né? No seu canal do YouTube, o Vaguinha trouxe mais detalhes de como a informação, né? Da informação, inclusive, da possibilidade de assinar com os dois jogadores, circulou internamente no Beira Rio. O Nico Lopes, por sua vez, está tentando, né? Ele, inclusive, baixa o salário para voltar ao Inter, em torno de R$ 145 mil mensais. Ele tinha um salário baixo, atualmente, no Beira Rio. O que vocês acham? Vocês acham que, de repente, por esse salário, consideraria trazer o Nico Lopes de volta? E um contrato com produtividade com o Leandro Damião até o final da temporada? Já que nós não temos centroavante, também valeria a pena? Eu acho que, como a janela está aberta, é hora de procurar jogadores que permaneçam aqui para a temporada de 2025. Até para o Roger ir ajustando a equipe para o próximo ano, porque esse ano está bem complicado, né? Bastante complicado. Não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, mas, considerando-se, né, Leandro Damião, se ele amarrar uma perna nas costas, eu acredito que ainda joga mais que os atuais centroavantes que nós temos. Pelo menos é alguém que conclui a gol e sabe concluir a gol, recebendo chances de concluir, ele faz. Esse faz gol. E o Nico Lopes, não sei, não acompanhei o Nico Lopes nessa temporada dele no México. Não sei dizer para vocês qual é o estágio, né? Qual é o estágio, tanto de produtividade que ele se encontra atualmente. Beleza, pessoal? Era essas informações dessa segunda-feira churrosa, semana que antecipa o jogo contra o Palmeiras, o Inter tendo uma semana mais cheia para treinar, para se preparar, né, de acordo com o esquema do Roger. E o Palmeiras vindo aí com, acredito eu, com um time bastante modificado, porque ele enfrenta o Flamengo pela Copa do Brasil. Beleza, pessoal? Então tá, não se esqueçam, deixem o likezinho para o vovô, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber notificações e atualizações sobre notícias do nosso colorado. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Deus vai querer. Principalmente com você se inscrevendo no canal, que dia quinta, hoje é 29, 30, 31, 31 é quarta-feira, dia 1º de agosto tem sorteio de camisas oficial do Internacional para todos os inscritos. Beleza? Então aproveite aí para se inscrever no canal e concorrer a uma camisa agora, já no dia 1º de agosto. Valeu, gente! Não se esqueça do likezinho, né? E ative o sininho depois de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau! Fui!